Conheça agora o pré-candidato a prefeito de Cantagalo pelo PSDB, Paulo Vinícius. Chegou a hora de novas lideranças e novas soluções. Olho para Cantagalo com a experiência que a profissão de engenheiro civil me deu e vejo uma cidade com belezas naturais e com pilares fortes, mas a cidade pode oferecer muito mais aos seus moradores. Eu sou Paulo Vinícius, nasci e fui criado aqui, por isso tenho um carinho especial por essas montanhas, por essas ruas, por esse povo. Como presidente do PSDB em Cantagalo e a experiência administrativa que tem, sinto vontade de contribuir com a cidade que amo, lugar onde vivo e quero passar o resto da minha vida. Com muita honra, fui confirmado pelo presidente do PSDB do Rio de Janeiro, Otávio Leite, como pré-candidato a prefeito pelo Partido da Social Democracia Brasileira em Cantagalo. A gente precisa de mudança e o Paulo Vinícius é um homem jovem e a gente tem que colocar mesmo a fé no futuro. É amigo nosso, uma família idônea que já se incorporou à sociedade cantagalense pelos anos que vocês vivem aqui. Cantagalo é uma das cidades mais importantes para a história do nosso estado do Rio de Janeiro. É uma perda muito grande que o município tem de até hoje não ter explorado o turismo aqui na região. A prefeitura acho que deveria fazer mais um pouco para o Cudelândia. A nossa estação antiga, um patrimônio histórico, está lá, não é reformada. Cantagalo precisa de estradas vicinais conservadas, para assim poder escoar a sua produção rural do município. Cantagalo precisa de um transporte de qualidade para os distritos mais distantes. Está na hora de novas lideranças com capacidade técnica mostrarem soluções para a Cantagalo. Eu sou o Paulo Vinícius e quero fazer parte dessa grande mudança. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto